Essa aqui eu gosto de coração, ofereço a você e sua mãe, quem tem sua mãe, quem também não tem, tá dentro do coração, de todo jeito que tem, que tem mãe, é só mãe. Senhor! Minha magia querida, minha mãe adorada, essa mulher é da minha vida, minha santa imaculada. Por quem aqui neste mundo, quem tem sua mãe, tem tudo, quem não tem mãe, não tem nada. Quando a mãe vê o seu filho, se prepara pra sair, ela fica agoniada, eles vão se divertir. Quem tem farra e bebedeira, ela passa a noite inteira, e não consegue dormir. Quem tem seu amor de mãe, trate ela com prazer, e tem amor e tem carinho, não faça ela sofrer. Não me troque por ninguém, só sabe o valor que quer, depois que você perdeu. Isso é o que eu acho que eu vou rolar, papai, tu vai levar a queijada, meu sim, vem com a beijada.